No Evangelho de hoje Jesus nos ensina Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Essa é a síntese da Bíblia, da lei e dos profetas e é o que Deus espera de nós cristãos. Fazer o bem sempre. Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Queira o bem das pessoas com sinceridade. Deus nos pede somente isso. Se eu não quero que falem mal de mim, se eu não quero que façam fofocas de mim, também não devo fazer isso para o meu próximo. Disponha-se a partir desse momento a fazer o bem a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti